Ir para a praia é um ato muito comum em período de verão, mas o que não pode faltar são os cuidados especiais com as crianças nos balneários da região. Cada minuto que deixar uma criança solta é perigo certo. O mais comum nesses casos é o afogamento que pode ser provocado mesmo com a presença do corpo de bombeiros. Então, para esse conselheiro tutelar, todo cuidado é pouco. Nós temos que entender que nessa época de veraneio, recentemente, há menos de dois meses, tivemos o falecimento de uma criança aqui no Taboquinha. Uma criança que estava ali, segundo os familiares, de olho nela, vigiando a criança. Mas a gente sabe que quando o acidente acontece, ele acontece em segundos. E a água, já dizia nossos avós, não tem cabelo, não tem onde você pegar. E a criança, ela se torna muito mais vulnerável do que uma pessoa adulta, porque qualquer ponto, por mínimo que seja, já é o suficiente, conforme o próprio corpo de bombeiro tem mencionado, para vir acontecer um acidente, tipo um afogamento. Então, resumindo nisso, nós do Conselho Tutelar de Marabá, temos assim orientado, e aqui aproveitamos a oportunidade dessa televisão, que é muito assistida, líder de audiência aqui no nosso município, para que nós possamos orientar os pais, as mães, aos responsáveis por crianças e adolescentes, que se for para esse tipo de balneário, seja praia, seja rio, seja balneário, para esse tipo de evento, e for nesse momento fazer uso de bebidas alcoólicas, duas coisas. Uma, primeira, ou ele deixa a criança, o seu filho em casa, ou ele contrate uma pessoa da família que vá especificamente para olhar, brincar e ficar a zelo dessas crianças. Por quê? Porque é nesse momento que, juntando a falta de atenção com mais, também a ingerir bebidas alcoólicas, outro tipo de substância que causa efeito colateral, a gente sabe que isso é nada mais, nada menos do que uma grande armadilha e nossas famílias hoje podemos comemorar, se caso a gente prevenir. Uma outra preocupação está no consumo de bebidas alcoólicas por parte dos pais ou responsáveis diretos dessas crianças, que são levadas para o passeio à beira rio. De acordo com o conselheiro tutelar, está descrito no Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, de quem é a responsabilidade sobre os menores. A gente fala muito de direito da criança e do adolescente, mas quando fala dos pais, do responsável, nós temos que entender que é mais no sentido de deveres. É o dever da família, está no Estatuto da Criança e do Adolescente, está também na nossa Constituição Brasileira, é um dever da família, da sociedade, do poder público e do Estado fazer garantir os direitos da criança e do adolescente. Portanto, a família, o pai, a mãe, o tio, que não tiveres, ou seja, tomando vigilância do seu neto, do seu filho, daquele menor em público, logicamente o conselho tutelar, assim como as autoridades policial, a segurança pública, o corpo de bombeiro tem e deve naquele momento tomar as procedências. E essas procedências podem ir tanto na esfera penal e cível, quanto também administrativa, para que use o artigo 136 da lei 8.069, no inciso segundo, que seria a advertência a esse pai.